O Jornal Folha de São Paulo completa hoje 100 anos de existência. Um veículo que nasceu da união de três jornais. Em 19 de fevereiro de 1921, foi criada a Folha da Noite, com textos curtos e ágeis. Depois veio a Folha da Manhã e, em duas décadas, a Folha da Tarde. Eu vejo a Folha em três momentos, vamos dizer assim. O momento dos pioneiros, que é em 1921, há 100 anos, quando começou ainda como Folha da Noite, que era um jornal que nasce de uma dissidência do Estadão. Era um jornal mais voltado para a classe operária, era um jornal mais irreverente, mais enriqueto. O segundo momento é nos anos 70, quando o jornal começa a abrir as páginas para a sociedade naquela reabertura depois da ditadura. E a Folha Moderna, que, ao meu ver, começa nos anos 80, com as diretas já. O jornal, ao encampar esse desejo popular bastante forte na época de voltar a ter eleições presidenciais diretas e mais, que a ditadura acabasse, é, para mim, o começo da Folha atual. Ao longo de um século, os principais acontecimentos do país e do mundo foram relatados nestas páginas. Foi pelas lentes do fotógrafo Juca Varela que, durante 25 anos, boa parte da história foi contada. Ele foi o único fotógrafo brasileiro enviado para cobrir a guerra no Iraque, em 2003. Com 33 anos de Folha e autora de uma biografia do jornal, a jornalista Ana Stella resume uma das principais marcas do veículo. A característica mais forte da Folha é o fato de que ela está sempre em mudança e isso afeta também quem trabalha lá dentro. A Folha é um jornal que não se acomoda, ela está sempre mudando, procurando oportunidades. É um jornal muito empreendedor, sabe? A Folha ainda foi pioneira em lançar o papel do Ombudsman, um profissional que faz a ponte direta entre o leitor e a redação. A Flávia ocupa esse cargo há pouco mais de dois anos. Não é simples você ter alguém ali apontando diariamente os seus erros. É um trabalho insano, para ser muito sincera, mas também muito gratificante, porque eu sinto, para mim, é muito importante quando eu vejo que os leitores estão se sentindo efetivamente representados. Foi a partir do ano de 1996 que a publicação em papel começou a dividir espaço com os meios digitais. Para continuar informando com ainda mais rapidez, a agência de notícias nasceu naturalmente e que, muitas vezes, serve como pauta para centenas de veículos de comunicação do país. Hoje, 30 milhões de internautas acessam as notícias todos os meses. Mas, mesmo assim, a informação no papel, por mais que com o tempo tenha perdido o número de leitores, nunca deixou de ser consumida. Hoje, diferente daquela grande movimentação, a redação está desse jeito. Por causa da pandemia, os profissionais estão em home office, seja no papel ou no mundo virtual. O dia 19 de fevereiro sempre será lembrado, não como um ano a mais de vida de um meio de comunicação, mas do jornalismo brasileiro.